Olá pessoal, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Elira Cimeu, e hoje meus filhos são as famílias de fãs de cuscuz. Então, vários maneiras de fãs, e hoje, nós já mostramos muito fãs de minha maneira para o bote de salão, que são as famílias de fãs de fãs de fãs que nunca curteu fãs, com certeza, com a fãs de tudo que as pais já mostram, os fãs de fãs de cuscuz são as famílias. Para fãs de cuscuz, tradicionalmente, nós usamos um bingo de barro que é para fãs, Mas gosto e tem várias opções, então você pode usar um bim de barra tradicional ou um cuscuzelo em um formato menor Ou então usa o cuscuzelo naquele formato maior, ali também tem opção melhor Você também precisa de baleia, pode ser um baleia, uma banheira ou uma tigela de cozinha, que é para não pôr e revir aquela farinha Para a boca, você usa aquele bim de barra tradicional, a primeira coisa que você tem que fazer é mochar na água antes de levar para a fogo Enquanto isso, você vai revirar a farinha e mostrar o que você tem que preparar Você tem que usar a vasilha, você tem que usar a quantidade de farinha Neste vídeo, você tem que usar 2 de quilo de farinha Neste caso, você usa 2 de quilo de farinha O purê de batata, então põe 1 vasilha e meio Na mesma vasilha que você usa o pão e farinha, também usa o pão e purê de batata Então põe 1 de quilo de água e metade de água, assim a quantidade de purê de batata Um bocadinho de sal, essa quantidade, também se põe chão para caçar Essa quantidade já é suficiente Agora, você começa a misturar aquela farinha e aquele purê de batata Depois, as horas que já misturou, põe aquela água, então começa a adicionar E você pode bater com a água, sem medo, para morrer aquela quantidade exata de água Então, você pode pôr a água Está misturado, bem misturado na companhia Sempre há horas que muita vira e farinha Muita fazer, muita tenta fazer aquele movimento E eu não vou gerar mais Então, o ponto é mais diferente E eu vou pôr a água, mesmo que só usei a água E eu vou gerar mais óleo Muita fazer o outro é que eu vou gerar mais nesse tempo e depois a água está pronta, e depois a água está pronta. Como você também usa aquele binde de barbe, então, você também põe um bocadinho de água naquele binde. Quando você fizer, a molha é que encaixa perfeitamente nele. Então, se você tiver alguma outra panela ou coisa que encaixa na bobine, põe um bocadinho de água naquele binde. Eu gosto de fazer o binde de barbe. Quando eles chegam mais para mim, então, mostro-lhe qual é a técnica que está pronta ou não. Primeiro, põe a panela assim, põe na mão, põe a carca, põe a panela, e se fica assim, é pra estar pronta. E se a crepe fica mais molhada ou se você quiser acrescentar mais água, e depois o põe acrescenta. Mas, eles ensinam a farinha, um põe a firma, mas já está pronta para ir para o olho. Agora que a farinha já está pronta, eu também preparo nos binde e nos couscous. Então, começa a limpar. Ainda bem adicionando um bocadinho de açúcar na lata, só que fica amassado mesmo. Um dica super importante, que eu vou aqui a primeira vez que você está fazendo o couscous. Quero contar que nunca se está põe na lume, nunca mais adiciona açúcar ainda. Como eu disse, não põe açúcar, tem que deixar na lata descansa, que a farinha também fica pegajoso, então ele até lá fica uma massa direto. Então, aquele que você está põe na lume, também adiciona açúcar. Ainda bem, para aquela quantidade, quem sabe põe na couscousiro depois. Que ali é a quantidade, quem sabe põe na couscousiro, e que ali é aquele que você está põe para lume. Então, que ali, quem sabe põe açúcar. Um bocadinho de açúcar, que me assiciu a gosto. Andarei aquele último toque, aquele último mistura. E binde dentro de um prato, assim que aquele bocadinho que está caita fica dentro de um prato. E o negócio ali se manhãs por, e hoje é a água de açúcar e férmio. E dada põe dentro aquele cuscuzinho. O resto de florinha fica no prato, e também aquele bocadinho que fica na baleia, também junto. A gente tem que pôr água e misturar. A gente tem que pôr um bocadinho. A gente tem que fazer assim. A gente tem que pôr na boca aquele cuscuzero ali. Assim que bloqueia o vapor que não sai nada para fora. Por isso, a gente tem que pôr bem posta. A gente tem que tomar um cuidado com o ar de assalos que a gente está colocando. A gente tem que ficar bem fechado para riquezeiro na boca do cuscuzero. Para morrer, se não, a gente vai ficar bem fechado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo com o ar de assalos que a gente está colocando. Então, vai falar para o ar de assalos que a gente está colocando. A gente tem que ficar com bastante força. Agora que já está pronto, eu vou colocar um prato de alumínio do cuscuzero. Agora que ele está no alumínio, eu vou preparar umas duas cuscuzas. Naquele cuscuzero, ainda bem fazer um de uva-pasta e um de mermelada, naquela mesma farinha que entra à parte. Agora, se que está bem para fogo, ainda bem adicionar um bocadinho de açúcar, que já está suficiente, ainda misturar, ainda bem pôr naquele cuscuzero. Bom, ainda deixe aquele cuscuz na lume, cerca de 20 a 30 minutos, não devem irem mais ali, como já sou acostumada a botar a fazer cuscuz. Então, logo pate-o, que é enche de pate-o, ainda bem põe a faca, ainda bem põe-se assim, distra. Então, põe-lo dentro dele, e dá trânsito. Se é sube assim, limpo, é bom, ainda está pronto. E que pelo menos, vim crer, brinca, sou, ia, iam, oi, iam, oi, iam. Oh, darida, oh, darida, oh, darida, oh, darida, oi, iam, oi, iam, oi, iam, oi, iam. Oh, darida, puta brinca, sou, ia, iam. Oh, 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 malzinho de praia abaixo. Ó, assim, eu estou mais com medo, daqui é o cuscuz. Morifica. Hummm. Perfeito. Só sabe, só sabe. E aí, canhos pra nada, oh, canho molhando, entre brinca, sou, ia, iam, oi, iam, oi, iam.